O meu país vai me encerrar Nesse moço eu tenho que ficar Eu não sei o que eu vou te achar O meu amor é Eu faço tudo Eu faço tudo pra te ver Eu faço tudo pra te ver Aperditação é pra te ver Eu sei que você é minha mulher A brisada é toda Que faz de mim mais nada Eu vou te amar contigo Eu vou te amar Na fila, contato e gente BMW, você vive bem Eu sei E tu sabe que eu creio Sou teu amado, teu namorado Eu me mando, sou teu negativo Por isso que eu vou te achar Eu vou te achar Eu vou te achar E você vai me encerrar Nesse moço eu tenho que ficar Eu me senti pra casa E morro, meu amor Nesse moço eu tenho que ficar E você tem que ir a casa Eu vou apresentar o teu país E você vai me encerrar Nesse moço eu tenho que ficar Na hora eu sei que eu tenho que ficar Eu vou apresentar o teu marido E você vai me encerrar Nesse moço eu tenho que ficar Tchau, tchau.